O campo de férias Futebol by Carlos Queiroz está a decorrer em Vila Real. Uma iniciativa aberta aos jovens dos 5 aos 14 anos que durante uma semana têm a oportunidade de treinar com os profissionais. Trazer a possibilidade deles experienciarem durante uma semana aquilo que é estar e representar os valores, os princípios e as questões metodológicas do Manchester United Soccer Schools e é isso que fazemos num programa de 5 dias aqui esta semana. O Manchester United é parceiro desta iniciativa que já vai no terceiro ano e todos aqueles que sonham ser um dia jogadores de futebol aproveitam para desenvolver as suas habilidades. Podemos marcar golos e podemos fazer treinos e também podemos ganhar. O que é necessário? Controle de bola, disciplina e outras coisas mais. Fortalecer o espírito de grupo, desenvolver as habilidades e capacidades técnicas das crianças e jovens é o objetivo principal deste programa. O objetivo principal é que todos os alunos levem um sinal e uma marca nossa de algo que os fez melhorar, seja na parte técnica, na tática, na parte física, nas questões sociais, na autoestima, na confiança. A iniciativa tem sido um sucesso nesta terceira edição. Encontram-se a participar 90 crianças, algumas delas pela terceira vez consecutiva.